Depois taca a pica e a bandana na rua Só um sorobinho de lábio, sorobinho de lábio Nessa cidade não vou acordar Taca a bebida, depois taca a pica e a bandana na rua Agora eu vou te responder Então vê se senta e escuta Olha o que ela tem a dizer Essa aqui tu chama de filha da puta Pega a visão 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 Hoje vim sem dinheiro, mas tem papel e caneta Pega nessa tua cabeça Abusar a mulher é crime Estupra e violência Tiras mãos de cima devem colocar na consciência Só um recadinho de lábio, recadinho de lábio, sociedade machista Não pensa que me ofende ao me chamar de feminista Só um recadinho de lábio, recadinho de lábio, não fala o que quer Não cala minha voz pra defender uma mulher Só um recadinho de lábio, recadinho de lábio, sociedade machista Não pensa que me ofende ao me chamar de feminista Só um recadinho de lábio, recadinho de lábio, não fala o que quer Não cala minha voz pra defender uma mulher